Olá André Silva, vem comigo então até ao Euro 2020, é o teu primeiro europeu, mas não a tua primeira grande competição por Portugal, além fronteiras, já o tinhas feito no Mundial. O que te quero perguntar para começarmos esta nossa conversa é que euro 2020 foi esse que na prática se realizou em 2021? É verdade, foi na altura da pandemia, foi depois da pandemia e foi além de ter sido acho que o primeiro europeu que fizemos em várias cidades diferentes, em vários países, também acho que foi o único europeu que foi feito no ano a seguir e um dos momentos que eu me recordo que também me mexeu muito comigo, foi o facto de termos a logística não ser tão facilitada, tanto em estar com a família ou ver pessoas que gostámos, ou amigos, por causa das regras da Copa. Foste utilizado em três jogos, ficou mesmo que foi a faltar um gol. Sim, a verdade é que eu fui para o meu primeiro europeu com muitas expectativas, muita confiança, até pela época que tinha feito e pelos números que tinha apresentado, que acho que foi a minha melhor época até o dia de hoje e acho que que consegui os números perto dos grandes jogadores e acho que fiz até alguns recordes, na altura estava em Frankfurt e fui para o europeu um pouco com expectativas altas, mas infelizmente as coisas não correram dessa forma, fui utilizado em três jogos, apenas na França não entrei, mas a verdade é que entrei nos três jogos, o primeiro com a Hungria com empate e os outros dois já perdemos e dez ou vinte minutos no final, o último foi vinte minutos, sim. O que é que achas que faltou para que essa tua temporada se refletisse em termos de participação no europeu, como tu esperavas? Eu muitas vezes questiono-me, faço a mesma pergunta e não sei, a janela que nós temos para a seleção é o clube, é onde nós estamos a maior parte do tempo e acho que até fiz-me mais do que as minhas expectativas na altura e do que realmente tinha feito 28 gols na Liga, tinha sido o seu melhor marcador na Liga atrás do Lewandowski e é verdade que ele tinha feito uns 40 ou algo de jeito, mas não sei, questiono-me várias vezes, o futebol é assim, o futebol tem muitas pessoas, somos uma equipa, pronto, temos de seguir um caminho para o bem de todos, neste caso para o bem da seleção e foi o caminho escolhido, eu tento fazer a minha parte, dar o meu melhor, mostrar que sou capaz e que posso ser, ajudar e dar mais, mas não consigo responder a essa pergunta. Olha André, esse europeu, como começámos esta nossa conversa, teve lugar depois dessa pandemia que baralhou o mundo todo e que nos obrigou a nos reinventarmos nas mais diversas áreas, como é que foi também para vocês, com jogar com estádios fechados, depois um europeu que não se realizou, que foi reagendado e depois toda essa contingência, como é que foi para ti em termos internacionais também gerir todo este reflexo da pandemia Covid-19? Sim, foi um bocado complicado, mas não estamos habituados a tentar adaptar-nos rápido e acho que é importante também no mundo do futebol. Infelizmente a época que eu tive, que acho que foi bastante positiva, não soube ao mesmo, porque a maior parte dos golos foram feitos com estádios vazios e todas essas instituições foram feitas através da televisão. A verdade é que depois no RPO já tínhamos estádios cheios, mas uma coisa bastante importante para os jogadores é estar rodeado das pessoas que gostam. Eu lembro-me de estar na altura em Budapeste e só poder ver a minha família através da varanda e pronto, já na altura já sabia algo, mas claramente que é pouco. Mas também me lembro, pronto, nesses momentos eram momentos um pouco complicados, porque toda a gente tinha receio de estar, houve jogadores que ficaram de fora por ficarem positivos ao Covid, pelo menos não sei se durante o Europeu todo ou algum jogo apenas. E pronto, a gente também não queria apanhar o Covid, porque não queria ficar fora do Europeu, porque era uma competição bastante importante, mais importante no momento. E pronto, mas ao mesmo tempo tentar focar no jogo e na competição e estar preparado. Também por isso, por esse medo de apanhar Covid e de não querer apanhar Covid, o próprio convívio entre vocês nesse estágio desse Euro 2020 foi diferente? Sim e não. Talvez inconscientemente nós sentíssemos um pouco isso, mas acho que estando todos lá dentro e sentindo-nos todos numa bolha, acabou, acho eu, por estar, por nos sentimos um pouco livres nesse aspecto, visto que ninguém se estava aí ao exterior, ninguém se estava com, ninguém via outras pessoas além de nós. Acabou por ser a nossa bolha, mas sempre acho que no inconsciente tínhamos essa sensação um pouco. Esse foi o Europeu a seguir a Portugal, ser campeão da Europa. A verdade é que desportivamente ficou muito aquém daquilo que cada um de vocês queria conseguir alcançar. Sim, é verdade que nós precisamos ter a missão para chegar, porque é preciso acreditar antes de fazer as coisas, não é preciso imaginá-las, mas pronto, tivemos logo num grupo bastante complicado, que acho que era o grupo da morte que se chamava, que tinham seleções muito poderosas, que era a Alemanha, a França e a Hungria, mas, por exemplo, contra a Hungria, jogámos em casa da Hungria, que foi em Budapeste, então também acabava por ser, tinha um peso maior, mas acabámos por ganhar esse jogo, nos minutos finais, creio que eu entrei por volta dos 81, e a partir daí fizemos a reviravolta, depois 3-0. Depois também contra a Alemanha, jogámos em Munique, e a verdade é que tivemos um jogo bastante complicado, lembro-me de estarmos com a nossa linha de 4 defesas, mas por momentos parecia que estávamos a defender com 6, com os extremos, como a Alemanha estava a jogar com 5 defesas, fazia com que às vezes vendêssemos com 6, não que eu pisse dessa forma, mas era isso que estava a acontecer, e depois também jogámos com a França, já em Budapeste, que na altura era o atual campeão do mundo, e pronto, acabámos por acabar com um impacto, que nos permitiu passar como um dos melhores terceiros, mas acho que não era o que todos imaginávamos e não era o que queremos. A verdade é que depois desse teu primeiro europeu voltaste a ser chamado para o Mundial, e agora esta época tramada, que estiveste aí numa luta tremenda com as lesões também, impediu-te de uma forma mais real seres opressão para este europeu que agora se joga na Alemanha. É difícil para ti também gerir esta ausência? Sim, eu sempre estive habituado a estar em todas as competições, desde que fui chamada da seleção, pronto, é um pouco difícil, mas faz parte, e como eu digo, temos de nos adaptar e pegar nessas dificuldades e tornar algo positivo do outro lado, como que nos sirva de motivação, ou de inspiração, ou de força para algo, e faz parte deste mundo, cada um tem o seu caminho, é sempre tentar dar o melhor, aprender com os erros e com as dificuldades, e esperar que na próxima vez seja diferente. Este ano e esta temporada, principalmente, fizeram-te crescer, enquanto jogador, mas também enquanto homem? Sim, eu sinto que, eu olhando para a minha carreira, sinto que já tive uma inconsistência a nível de clubes, porque eu estive sempre à procura de mais, à procura de algo, e acabou por me fazer com que eu andasse de lado para o outro, através das minhas escolhas e das oportunidades que tinha, mas olho para trás e vejo vários momentos de adaptação e de crescimento, olho para diferentes épocas, o tipo de jogador que eu fui, o tipo de jogador que eu sou, e claramente, a nível pessoal, um crescimento enorme, e a nível de futebolista, igualmente, porque me permite ver o futebol de outra forma, ver situações diferentes e o que é que eu posso ou não posso fazer, aprender com pessoas com mentalidades diferentes e culturas no futebol espanholas, italianas, alemãs, diferentes, e pronto, aí acredito que me faz ver o futebol de uma forma bastante diferente daquilo que vi eu no início. Falaste agora das experiências alemãs, tens contrato, precisamente, com o clube alemão, com o Leipzig, já te investe no Frankfurt, a verdade é que vais agora à Alemanha, vais voltar à Alemanha, vais poder primeiro desfrutar dos Jogos de Portugal até definires o teu futuro enquanto jogador? A verdade, e eu, sendo muito honesto, na altura, por exemplo, do europeu, já que estamos a falar do europeu, no europeu 2020, que foi em 2021, e eu, depois da época que fiz, eu senti, tive uma sensação bastante de que, pronto, eu tendo uma época inesquecível na Alemanha, não seria a mesma coisa tendo uma época, a mesma época, por exemplo, em Espanha. E uma das coisas que me fez procurar mudar diários, procurar ir para a Espanha, para um campeonato de mais, foi precisamente a seleção, porque, por causa dessas sensações, porque, a verdade, todos os jogadores querem estar em palcos grandes e querem ser protagonistas, e eu tento, pronto, aprender com as lições e ver o que é que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Às vezes são tiros no escuro, como em todos, são escolhas que nos levam a outras oportunidades e a outras decisões, mas, pronto, eu estou orgulhoso daquilo que fiz e continuo à procura das melhores oportunidades. No futuro, neste momento, sou jogador do Leipzig, acabando o contrato empréstimo com a Real Sociedade, mas, pronto, sempre à procura de mais e de estar perto dos palcos grandes. Um regresso ao teu futebol clube do Porto, àquela casa que foi tu durante tanto tempo. Está nos horizontes? Está e sempre esteve nos meus horizontes. se é agora neste presente. As coisas nunca sabemos. Como eu digo, o futebol, na altura que eu saí do Porto, lembro-me de... A seleção não teve bastantes jogadores que jogavam na Liga a nível nacional. Tinha bastantes jogadores internacionais, mas, hoje em dia, as coisas já são diferentes. Mas, pronto, essa questão da Liga do Porto sempre esteve e sempre estará presente. Agora, no futuro, não sei se está tão breve como a outras alturas ou não. Nesta fase de mudança em que tu despediste-te dos adeptos da Real Sociedade, estás vinculado a um clube alemão, mas incomoda-te de alguma forma também não poderes mostrar todo o teu valor agora, nesta fase da temporada, para poderes também tu ficar mais tranquilo em relação à próxima temporada pessoalmente. Não é por esse lado que incomoda-me porque eu quero sempre mais e trabalho para tal e quero estar nos momentos importantes e é para isso que eu trabalho, dormo todos os dias porque o futebol é a minha paixão. Isso realmente é o que me incomoda estar a lutar pelas circunstâncias e, pronto, não serem dessa forma. mas em relação ao resto o futebol é nunca sabemos o que é a melhor escolha ou não. Tentamos acertar. Neste momento eu estou nessa situação e cabe-me a mim ter as melhores escolhas e decidir mediante as oportunidades que eu criei e que me são apresentadas decidir qual é o melhor para o meu futuro e tentar desfrutar desta paixão que é o que todos nós tentamos fazer. Não estando dentro de campo a jogar para Portugal vais marcar presença em algum jogo na Alemanha como adepto? Dificilmente porque sabemos que o nosso tempo de recuperação e nosso tempo de descanso é um bocado escasso e temos aproveitado todos os minutos e eu tenho por norma tentar aproveitar ao máximo mas claramente que estou com a seleção como um companheiro muitos dos que estão lá amigos próximos e vou torcer como um português e ainda mais como um jogador para que as coisas corram bem e para que Portugal seja campeão. A verdade é que conheces muito daqueles que lá estão porque partilhaste o balneário com eles a pressão é muita na vontade de vencer também já é habitual até que ponto é que achas que esta seleção vai chegar neste Europeu? Eu acredito como estando lá dentro acredito que a seleção vai ganhar e vai chegar à final estando lá dentro ou estando lá cá fora acho que a sensação é mesmo tanto como adepto ou como um jogador acho que é importante que todos nós sintamos isso é importante que todos nós emanemos emanemos essa energia porque acredito que todos os jogadores que estão lá também o sentem também o missionam e é importante para nós também como adeptos estando cá fora passar a mesma energia para que estejamos todos com a mesma ambição e que façamos as coisas acontecer pronto dessa forma Qual é a tua melhor recordação com um jogador da seleção tem bastantes desde desde que entrei na seleção e lembro-me do momento em que entrei na seleção e pronto os jogadores que via na altura a jogarem na televisão e comecei a dividir o espaço com eles na altura que marquei o meu primeiro bolo que marquei o meu primeiro atrito na seleção tenho muitos momentos sei que no início sinto que no início quando estava na seleção e as coisas estavam a ser bastante consistentes era um momento dos meus melhores momentos que as coisas estavam a acontecer sentia que cada jogo era quase como um gol e tenho momentos enormes dentro do campo e fora do campo acho que são momentos que eu vou guardar Voltar à seleção é um dos objetivos para a próxima temporada? Claro voltar à seleção estar nos palcos nos maiores e ser protagonista é sempre um dos meus objetivos e acredito que vou lá chegar O que é que significa para um jogador internacional para um avançado representar Portugal e ouvir o hino antes da bola começar a orular? É um orgulho um orgulho enorme e uma boa pressão porque sinto que estando lá pronto na minha sinto na pele como como se estivesse a defender o meu país e todas as pessoas imaginando que somos todos um só a lutar pelas nossas tradições pelo que é ser português pela nossa cultura e pronto estamos todos juntos Hoje quem é o André Silva internacional português? É uma pessoa mais um jogador e uma pessoa mais madura mas que leva sempre dentro dela a criança que se fez apaixonar pelo futebol Se puderes pedir desejos para a próxima temporada o que é que pedias? Desejos individuais Individuais pois coletivamente se individual correr bem coletivamente também será importante para ti se marcares muitos golos garantidamente que a equipa poderá ganhar qualquer coisa? Um desejo em relação à seleção pronto é que começamos a próxima época com a seleção campeã do Europeu em relação a mim que eu esteja num sítio onde eu consiga desfrutar onde me queiram verdadeiramente e consiga ter oportunidades para mostrar o meu futebol Depois destas lesões da temporada passada hoje tens o desalento arrumado e és um jogador feliz? Isso é um capítulo fechado e que hoje em dia sou um jogador mais forte mais preparado e mais capaz e mais confiante do que nessa altura e pronto para qualquer desafio e neste momento a preparar-me para desafios difíceis Obrigada André Silva por esta tua partilha mesmo à distância pela impossibilidade de o fazermos pessoalmente desejo-te uma temporada fantástica e obrigada por aquilo que fizeste com as costas de Portugal Obrigado Obrigado Obrigado